Agilidade e coordenação motora. Técnica. Esses são só alguns dos inúmeros benefícios do tênis de mesa, uma das modalidades dos jogos para JASC. Nessa disputa, os alunos da Pai de Tubarão estão dentro. A turma treina com disciplina, já que o evento está se aproximando. Será realizado entre os dias 25 a 29 de maio, na cidade de São Miguel do Oeste. Além do tênis de mesa, os 16 atletas da Pai de Tubarão também vão competir no atletismo, Bocha Paralímpica e Bocha Rafa. Essa turma aqui chega a treinar quatro vezes na semana, somando um total de seis horas de muita disposição para fazer bonito lá no dia da disputa. O Júlio vai competir no atletismo e me garantiu que já está preparado para o desafio que contribui e muito para a saúde do atleta. A iniciativa que mobiliza todo o estado de Santa Catarina é uma forma de reforçar a inclusão social, uma das frentes da Pai. Eles mudam muito a questão emocional, psicológica, a questão de realmente mostrar para as pessoas que eles são capazes e que eles têm condições. Cada um dentro da sua condição, da sua particularidade, ele tem uma habilidade e por isso ele sente muita satisfação. Todas as atividades preparatórias estão sendo acompanhadas por profissionais especializados, uma parceria da Prefeitura Municipal com a entidade. Um deles é a Aline, que vê de perto a evolução diária de cada atleta. É assim, como com qualquer idoso, com adulto, cada ser humano tem sua personalidade. Aqui não é diferente, cada um deles tem sua personalidade. Então a pessoa também tem que saber lidar com as personalidades de cada um. Além da cedência, é dar todo o apoio financeiro na questão de transporte, hospedagem, na construção dessa parte social da nossa comunidade, que nós vemos que é bastante importante para a formação de todas as pessoas. Os primeiros lugares irão ganhar medalhas e troféus em todas as categorias. Mas para essa galera, o grande prêmio é poder todos os dias vencer o desafio da superação. Não necessariamente de trazer a medalha de ouro, enfim, mas a participação, ela se torna de suma importância para um crescimento pessoal e principalmente favorecendo a inclusão social dos nossos educandos. Obrigado.